A campanha do agasalho começou no dia 20 de maio em Pato Branco e realizou seu dia D no sábado 3 de junho na Praça Presidente Vargas Sempre com o auxílio de vários empresários, parceiros, entidades, além da população A campanha arrecadou cobertores, roupas, calçados Todo esse material que foi arrecadado através dos condomínios, as empresas de Pato Branco Diversos parceiros nós tivemos para essa campanha Então você veja a importância das empresas fazerem essa parceria conosco E a gente está podendo aquecer pessoas que realmente precisam nesse inverno Os donativos foram levados para a Secretaria de Assistência Social para a triagem Tudo que estiver em bom uso, que esteja em possibilidade de outra pessoa estar utilizando Nós vamos estar encaminhando isso para os CRAS através dos brechós E lá na Secretaria também, dentre outros, os moradores de rua E as pessoas que estão em vulnerabilidade no nosso município vão usar tudo que foi coletado aqui Este ano com o tema Unidos para Aquecer doou o que recebeu desde o início da campanha O dia D da campanha do agasalho foi no sábado, mas a Secretaria recebe doações o ano inteiro A gente recebe todos os dias doações lá na Secretaria Não só de agasalhos e roupas e cobertores, como também de móveis Que estão em boa qualidade também, utensílios O que a pessoa tiver em casa que para ela não é de uso mais E que esteja em bom estado de conservação Ela pode estar entrando em contato com a Secretaria Que nós destinamos uma pessoa para ir lá averiguar, ver se está tudo certinho Se há possibilidade mesmo de a gente estar podendo transferir para outra pessoa essa doação É destinado um carro para ir buscar E a gente faz a doação porque nós temos uma fila de espera hoje no nosso município Você veja bem, nós temos no município muitos venezuelanos, haitianos E essas pessoas estão vindo e estão se instalando em nosso município E querem algo para melhorar a sua vida Então essas campanhas são feitas para essa destinação